E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou, sábado e domingou e com períodos de aproveitamento entre muitas nuvens e a possibilidade de temporais, principalmente durante a tarde. Ainda tem muitas nuvens e umidade que vem do mar, tem ar quente e úmido que vem do norte. O choque desses dois sistemas continua determinando possibilidade de temporais, de chuvas leves de vez em quando, chuvas mais pesadas em outros momentos. Aquela chuva que eu já disse, você vê em algum lugar, em outro ninguém vê. E esses temporais à tarde acontecem isoladamente mais uma vez, tanto na sexta, no sábado e no domingo. Períodos de melhoria, tem aproveitamento em alguns momentos, mas é ficar de olho no tempo porque pode mudar a qualquer instante devido a esta situação atmosférica. Temperaturas menos elevadas na faixa leste, 27 graus a 28 no litoral, na capital 27 a 28. No interior do estado, 32 graus na região central, 33 a 34 no norte e noroeste do estado de São Paulo. Temperaturas elevadas durante a tarde, risco maior de temporais, portanto, à tarde e também à noite de forma isolada. Um abraço a todos. O Homem do Tempo 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 O Homem do Tempo